Em comunicado, a Direção Nacional da Polícia Nacional explicou as razões que motivaram a instrução dos processos disciplinais contra os visados e disse que os efetivos instigaram desrespeito à requisição civil e à desobediência pública, organizaram manifestações públicas ilegais nas diversas cidades do país e que os mesmos não cumpriram o dever da comunicação prévia de tais atos, como exige a Lei de Reunião e Manifestações. O mesmo comunicado esclarece ainda que os efetivos incentivaram os participantes a ocuparem as vias públicas ilegalmente, criando perturbações. Realiza também o facto de violarem o artigo 15º da Lei de Reunião e Manifestações, que proíbe o porte de armas durante as manifestações. Várias outras irregularidades foram apontadas no documento enviado à nossa redação.